Boa noite, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Hoje está aqui comigo um conhecido já de muitos anos aqui do Fronteiras, que é o jovem, eternamente jovem, ele que é físico, graduado pela USP, ele é engenheiro, ele é um kardecista, eterno estudioso do espiritismo, palestrante, só falta ser escritor, mas acho que falta pouco para ser escritor, que é o jovem D'Alessandro Bence Santana Rodrigues, mais conhecido aqui pela gente como D'Alessandro, e ele escolheu um tema muito interessante, que é as leis divinas, o que são e para que servem. É um tema amplo para a gente debater hoje aqui no Fronteiras da Ciência, tá bom? Esse é o tema, eu vou dar só um recadinho bem rápido da Loja Mellin, que na Loja Mellin você encontra incensos de todo tipo, pedras naturais enroladas, velas também de vários tamanhos, cores, tarôs nacionais e importados, roupas e acessórios da linha cigana e também da Umbanda, livros esotéricos e religiosos. Enfim, Loja Mellin tem o melhor preço da Baixada Santista e tudo em produtos esotéricos e religiosos. Endereço, Gonzaga, Rua Pereira Barreto, número 12, que é do ladinho do Shopping Miramar. Guardou? Rua Pereira Barreto, número 12, Loja Mellin. Antes de passar a conversa aqui ao meu convidado, o D'Alessandro, a semana passada nós tivemos aqui no Fronteiras da Ciência, o jovem também, o médium cirurgião de cura, João Pedro Rangel, que através de alguns organizadores, ele ofereceu aqui fazer assistência de cura na Baixada Santista através da cirurgia com o médico Fritz, doutor Zerbini, outros médicos desencarnados. E conseguimos aqui, através do doutor Ivan Cheda e do Jairo, conseguimos utilizar o auditório para isso. Só que aconteceu um problema. Nós achamos que viriam de 400 a 600 pessoas e já estava aí nos 5 mil pessoas querendo se inscrever, inscritas, na verdade. 5 mil pessoas para esse montante tão grande, tão grande, é necessário ter carro de bombeiro, polícia, ambulância, banheiro suficiente e não tem como a universidade acomodar tanta gente. As pessoas iam ficar esparramadas pela rua, ia ser uma coisa muito chata. Então, os organizadores se preocuparam com essa quantidade enorme e pediu para cancelar, infelizmente, momentaneamente, até que se encontre um novo espaço, um espaço maior. Eu não sabia que o Fronteiras da Ciência tinha tanta divulgação assim, porque só foi divulgado no Fronteiras da Ciência e acabou tendo pelo menos 5 mil pessoas. Então, a gente pede desculpas em nome dos organizadores, das pessoas que planejaram o projeto dele vir aqui ajudar. Então, eles vão encontrar um novo local e eu fico comprometido de dizer, olha, a data e o local onde vai ser esse atendimento aqui na Baixada Santista, tá bom? Então, temporariamente foi postergado, a gente pede mil perdões. Eu apenas fiz a divulgação, né? Mas, mesmo assim, me sinto culpado por ter divulgado isso, enfim. O que, fazer o quê? A gente não imaginava que tem tanta gente carente, necessitada, aqui na nossa região. Eu acho que até que eu gostaria de começar com o D'Alessandro nesse ponto, né, D'Alessandro? Sei lá, às vezes parece que a gente está numa redoma de vidro e não enxerga isso. Eu não enxerguei que teria tanta gente assim e nem os organizadores enxergaram que tanta gente queria ser atendida aqui por um cirurgião de cura, né? Sim. E por que tanta gente está carente assim, D'Alessandro? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite. Eu que agradeço a sua vida, viu? Eu revelo toda a sua equipe em nome dos voluntários do Centro Espírito e Eximênia de Jesus. Será uma alegria, uma honra recebê-lo, a equipe, os telespectadores e ouvintes do programa. Nós vivemos uma época, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, até 2020, aproximadamente 30% da humanidade estará ou em depressão ou ansiedade, porque são os dois extremos, né? A depressão está aumentando tanto, né? Exatamente. É um reflexo da sociedade que a gente vive, que é muito materialista, hedonista e sensualista. O sensualista, o que eu quero dizer, é quando toda vez que a gente cultua os cinco sentidos, a gente está cultuando o sensualismo. Então, isso é o contrário do espiritualismo. Então, as pessoas ficam doentes. Então, Hipócrates, o grande médico, já dizia, não existe doenças, e sim doentes, porque ele acreditava no espírito imortal. Jesus vem nos mostrar as leis divinas em sua plenitude. O evangelho de Jesus está todas as leis divinas demonstradas lá, em parábolas. Ele deixou em formas metafóricas ou alegóricas, cabendo aos espíritos superiores, no período da codificação, de cada vez mais nos explicar. Conforme a gente vai evoluindo, a gente vai ampliando a nossa visão perante as leis divinas. Então, o número de pessoas hoje doentes no planeta Terra, não só em Santos, é reflexo dessa visão. Às vezes, a pessoa é espiritualista da boca para fora, mas não é espiritualista da boca para dentro. Ou seja, ele vai na igreja, vai no tempo, vai no centro espírita. Lá ele parece uma coisa. Mas, no dia a dia, ele é outro. Então, ele adoece. Ele age diferente mesmo. Exatamente. Ele adoece. Lá na frente, quando tiver uma idade mais avançada, a gente, às vezes, consegue fazer isso quando é jovenzinho, na meia-idade. Mas, quando chega lá, numa certa idade, vem a conta, às vezes, para pagar, que a conta é a nossa própria consciência. Ninguém consegue destruir as leis divinas que estão dentro dela mesma, na consciência. Kardec vai fazer essa pergunta em 1857. Então, é por isso que hoje a gente vê tanta gente doente. E, é claro, a tarefa desses médios é de muita responsabilidade, como é o caso desse jovem trabalhador espírita, né? Trabalhador cristão. E, com um número assim, a não ser nem se ele, como médium, poderia ter o fluido suficiente. Ele e a espiritualidade, né? Algo muito complexo aí, né? É verdade, é verdade. E isso faz parte da lei divina, como você bem disse também, né? Exatamente. Alexandre. Quais são as leis divinas? Dá para numerar elas? Dá para quantificar? Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele publica o livro em 1857, a primeira edição. Desculpa, desculpa, só interromper. É que, tanto eu quanto você, somos da área de ciências exatas. Sim. Então, nós temos uma tendência a quantificar, né? Exatamente. Por isso que eu fiz essa pergunta. Exatamente. Interessante. Em 1857, ele apresenta algumas leis. Na segunda edição, que fecha-se o livro, é o que chega hoje para qualquer telespectador, ouvinte, que estiver baixando, pode entrar no site da Federação Espírita Brasileira, todos os livros da codificação estão gratuitos, que é o que eu fiz aqui no computadorzinho, eu baixei o livro. Pois bem, tem dez leis ali, gerais, mas tem as leis, conforme a gente vai evoluindo, os Espíritos vão mostrando. Então, por exemplo... Tem os decretos de lei, é isso? Exato. Tem mais leis. Então, Emmanuel, por exemplo, ele coloca a lei de afinidade em um dos seus livros, não aparece diretamente no Livro dos Espíritos. Aparece a lei do dever, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, não aparece diretamente no Livro dos Espíritos. Então, no Livro dos Espíritos, tem quatro livros dentro do Livro dos Espíritos. O livro terceiro, o tema central, são as leis morais, ou seja, as leis divinas. E ali Kardec coloca dez leis ali dentro. Mais tarde, ele desenvolve. E qual é a lei da afinidade? A lei da afinidade, Emmanuel, vai mostrar a nossa sintonia através do pensamento. Então, a gente pode sintetizar com aquele provérbio brasileiro. Diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Usando a ferramenta da doutrina espírita, as elucidações de Emmanuel, a gente pode corrigir o provérbio. Diga-me o que pensas, que eu te direi quem te acompanhas. Ou seja, quando eu desencarnar, não necessariamente eu vou para a colônia em cima de Santos, igual o Jalvorada Nova, se eu não tiver afinidade com aqueles Espíritos, que é a colônia onde estava a mãe do benfeitor André Luiz. Eu posso ir para uma colônia bem afastada da cidade de Santos. Eu vou para onde eu já vivo aqui. Então, por isso que Jesus vai chamar atenção várias vezes sobre o pensamento. Eu vou fugir um pouquinho do tema, porque você me deixou uma curiosidade. É possível visitar uma colônia na outra depois, tranquilamente? Pode, André Luiz fez isso. Ele estava na colônia Nosso Lar e vai visitar a mãe do desdobramento na colônia Alvorada Nova. Ele não identifica a colônia. A mãe dele está sobre nós? Isso, é naquela região entre Santos e Guarujá, geograficamente falando. Eles eram do Rio de Janeiro, né? Isso, eles eram do Rio de Janeiro e ele fica numa colônia que geograficamente está na região ali do Rio de Janeiro. Exatamente. Entendi. Mas ele, nas obras em que estão a qual é o representante, ele mostra em torno de oito a nove colônias espirituais, se não me falha a memória. Ele mostra a mansão da paz, o casa transitória Fabiano de Cristo. É muito interessante o trabalho dele. Você, como um homem da ciência, físico e engenheiro, são duas graduações pesadas, né? Nós sofremos muito para chegar lá, né, D'Alessandro? Você sabe muito bem disso. Você vê algum tipo de possibilidade da ciência comprovar a existência dessas moradas espirituais? A ciência, por enquanto, não tem todos os instrumentos, porque como a matéria no estado em que se encontra é muito sutil, então a gente ainda está trabalhando com a matéria mais, assim, vamos dizer, grosseiras, né? Que a gente precisa de grande energia para poder descobrir como manipular os quarks. E tem gente trabalhando com isso? Eu acredito que não. Bem pouco, porque já as leis da física são difíceis de serem estudadas, e hoje em dia tentar unir as duas, né? O microcosmo com o macrocosmo. O grande sonho de Einstein está aberto ainda, grandes, é claro, notáveis cientistas do planeta Terra tentam unificar o micro com o macro, mas é muito difícil. O último grande gênio, Stephen Hawking, ele tentou também fazer isso, né? Claro que ele ficou muito na área da astrofísica, mas ele tentava fazer isso, o que Einstein deixou como legado, vamos dizer assim. Mas nós temos um gênio contemporâneo que poderia contribuir nessa área, o nome dele é D'Alessandro. Não, nós temos, por exemplo, na área física o grande cientista Brian Greene, ele trabalha com o que se chama teoria de cordas, né? Mas mesmo assim falta para eles elementos, eu acredito que, fazendo uma analogia para os telespectadores entenderem, é como se tivesse um quebra-cabeça de 100 peças e nos décimos, hoje, para os físicos, 4. Então está faltando 96 para a gente encaixar e formar o desenho. Então falta muito ainda a ferramenta. O próprio livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar na questão 614, que eu tomei a liberdade de ser fiel a ele. O que se deve entender por uma lei da natureza? A lei natural é a lei de Deus, a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Kardec vai nos mostrar que as leis da natureza são divididas em duas frentes. As leis físicas, estudado pelos cientistas, e as leis morais, cujo representante é Jesus, no bonito educandário terra. E dentre as dez leis, o que você pode enaltecer delas para nós? No nosso reino é muito interessante a gente ver a lei de liberdade que Kardec vai delinear em algumas perguntas. O livre-arbítrio. Que seria exatamente o livre-arbítrio. Para cada lei, diz o benfeitor honório, existe uma virtude. Então ele faz analogia ao benfeitor honório através dos dedicados médios da Federação Espírita do Mato Grosso, precisamente o Afro-Stefanini II, que se nós imaginássemos a lei como um rio, o rio tem suas margens, sua base, a vegetação. A virtude daquela lei é a água. Então lei de liberdade vai produzir uma virtude que já está em forma de semente dentro de nós. Nós precisamos desenvolvê-la. Ou seja, a semente virar a árvore e a árvore produzir frutos. Toda vez que a gente encarna e faz esforços para desenvolver através dos sentimentos, a gente consegue depois vivenciar essa lei e produzir a virtude. Então a lei de liberdade que só tem no nosso reino, os bichinhos, por exemplo, não têm as leis divinas. Quando os bichinhos deixam de ser o reino animal e entram no reino nominal, Deus coloca as suas leis dentro de nós, na nossa consciência. Então é aí que a gente tem a imagem e semelhança de Deus na Gênesis. Ou na linguagem de Jesus, registrado por João, vós sois deuses. Então no nosso reino é que a gente vai aprender as leis divinas no sentido moral da palavra. Então a gente tem a lei de liberdade, que vai surgir a virtude chamada de discernimento. Agora tem muitas pessoas da Alessandro que sofrem por ver uma outra pessoa fazendo mau uso do seu livre-arbítrio. E ela se sente culpada também por não poder fazer nada. Então, mas aí tem uma lei que o benfeitor Lázaro esclarece no Evangelho segundo o Espírito, chamada lei do dever. O dever, fala ele, é o aguilhão da consciência, guardião da propriedade interior. Quando eu sigo as orientações divinas dentro de mim mesmo, ou seja, eu desempenho o dever que eu fui programado antes de encarnar, eu consigo desenvolver essa virtude. Toda vez que eu tento desrespeitar a lei divina no outro, que é a lei de liberdade, eu estarei então desrespeitando e fazendo mal a mim. Então, quando eu quero ser o guardião da vida dos outros, a minha consciência fica desprotegida. No termo evangélico de Jesus é, não se pode servir a dois senhores. Toda vez que eu quiser controlar a vida do outro, eu esqueço da minha. Mesmo que seja para o bem, você vai ver que a pessoa está indo para o caminho errado. Eu só posso sugerir, eu só posso estimular através dos meus exemplos, jamais... Impor. Exatamente, porque Deus não impõe só as leis, Deus propõe as leis, Jesus propõe o trabalho. Os nossos anjos de guardas propõem o trabalho, nunca impõem. Então, isso que você está falando é muito importante, porque eu sei que tem muitas pessoas e conheço muitas pessoas que sofrem por isso. Ela quer interferir na vida dos outros tentando ajudar. E aquela pessoa parece que não tem uma evolução por si só, porque toma caminhos errados. E o outro se sente culpado por isso. Então, a gente não pode oscilar nem na culpa, nem na desculpa. A gente tem que ir para o caminho do meio, o dever. Por isso que é importante fazer meditação. Porque toda vez que a gente faz meditação, vem as leis divinas, ou seja, as vozes da consciência. Meditação no sentido de meditar normalmente, você diz. Exatamente, fazer uma reflexão como ensina Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, a questão 919, 919a. A cabeça privilegiada que você tem. Não, antes dele dormir, ele fazia uma reflexão. O que eu fiz de bom ao longo do dia? O que eu fiz de equivocado? Mas não tento repetir esse equívoco. Eu aprendo com ele. Para justamente, se eu magoei o meu próximo, ir lá e pedir desculpas. Então, é isso que eu estava te perguntando. Porque muitas vezes o conceito de meditação é ausência de pensamento. É você tentar não se concentrar em nada. Numa respiração, ou no seu abdômen. Isso é bom no sentido físico. A gente está analisando algo mais complexo, que é o nível do espírito imortal. Então, mas o conceito de meditação clássico é esse. É você não pensar. Você está dando uma meditação do qual, na verdade, você está apenas em um lugar quieto e pensando no que você fez de bom ou não. Ao longo do dia. Porque você está num educandário chamado planeta Terra. Então, esse tipo de meditação, vamos dizer, é uma reflexão. É algo que é necessário. A gente tem que pensar para refletir, para poder ir para o reino dos sentimentos. Para poder sentir. Se eu não faço reflexão, eu não entro no reino dos sentimentos. Então, é por isso que a gente vê muitas vezes religioso, que ele só fica no lado intelectual. E a gente fica admirado. Mas, meu Deus, o cidadão prega tanto para os outros, mas não faz aquilo que prega? Porque ele não faz reflexão ainda. Então, não foi para o segundo nível. Então, ele não sente aquilo que ele fala para os outros. Entendi. Ele está mais num parecer do que ser. Que Jesus vê isso no tempo dele, que seriam os fariseus. Eles alimentavam dentro deles a hipocrisia, a demagogia. Eles eram muito exigentes perante os outros, mas eles não viam os equívocos diante dos seus pensamentos e sentimentos. Então, Jesus chamava a atenção deles. Por que julgar isso do próximo? Então, Jesus foi mestre, continua sendo um mestre por excelência. E na forma gentil de dizer, né? Sempre, né? D'Alessandro, vamos continuar no próximo bloco, falando sobre as leis divinas. E você mesmo me deu um gancho em off da importância do trabalho, né? Para cada um de nós, que é uma das leis. Sim. Então, vamos começar no próximo bloco. Deixa eu dar um recadinho agora do Manaloa Bem-Estarim sobre tarô. A imaginação é a arma dos poderosos. Faça a si mesmo um convite à mudança e crie a oportunidade de saber mais sobre você, de fazer planos e traçar rotas. Utilize o tarô cabalisco como chave para acessar a energia em que você está vibrando. Conheça as mensagens de seu subconsciente e descubra o melhor caminho para realizar os seus sonhos. Surpreenda-se com a terapeuta Vera Lúcia. Para saber mais sobre o Manaloa, tarô e outras coisas, acesse o site manaloa.com.br. Telefone para agendamento é o 3222-2278. E o endereço? Rua Goiás, 144, em Santos. Voltamos já rapidinho com o D'Alessandro. Rapidinho mesmo. Nosso segundo bloco hoje conversando com o D'Alessandro Santana. Ele que é físico, engenheiro, kardecista, grande estudioso do Espiritismo. E o tema é as leis divinas, o que são e para que servem. Esse bloco é um oferecimento do terapeuta holístico José Carlos Palermo. Que atua há mais de 20 anos em tratamentos espirituais para os casos de fobia, depressão, pânico. Através de terapias integrativas como análise kármica, apometria, antigoécia, terapia de vidas passadas, hipnose e terapias sonoras. O Palermo também convida para você a conhecer e assistir as suas palestras e mais de 180 vídeos no YouTube. Basta acessar o seu canal José Carlos Palermo, Mago da Luz. E para agendar um atendimento individual, basta deixar mensagem de voz no telefone 3289-1230. Está aqui, né? Está aqui. E também no WhatsApp, de novo aí, o WhatsApp está aí, 991-160195. Repito, 991-160195. O Palermo que é um grande amigo e um grande profissional competente na área que ele faz de terapias holísticas. Mais uma vez eu quero deixar aqui pedindo desculpa em nome dos organizadores que trariam para Santos o médium de cura espiritual, o jovem João Pedro Rangel, que por excesso de pessoas, estávamos aí em 5 mil pessoas no mínimo. E para esse número, a universidade que cedeu o espaço, gentilmente a universidade cedeu o espaço, não caberia tanta gente assim, por um número tão grande, é necessidade de ambulância, polícia, bombeiro, infraestrutura, banheiro, enfim. As pessoas iam ficar esparramadas na rua, então os organizadores acharam por bem cancelar o evento. Então o Jairo e o doutor Ivan Cheda, que pediram para a universidade arrumar o espaço, né? A universidade cedeu, mas os próprios organizadores falaram, olha, esse número não dá, nós vamos conseguir um outro lugar e assim que tiver um novo lugar, eu, Jadir, me comprometo a vir aqui a público e dizer, olha, vai ser no dia tal, no local tal, tá bom? Então por hora a gente pede desculpas aí em nome dos organizadores, eu apenas fiz a divulgação, né? Mas também me sinto mal por estar divulgando um evento que acabou sendo cancelado, tá bom? Peço desculpas mesmo de coração. D'Alessandro, você me deu um gancho aí em off, né? Você falou da importância do trabalho na vida do ser humano. A gente sabe que muitas pessoas se acomodam, ficam no ócio, muitas vezes a lei, as leis brasileiras antigas favoreciam, muitas vezes até que a pessoa não se estimulasse a trabalhar por algumas garantias que ela teria, enfim, seja como for, qual a importância do trabalho dentro das leis divinas? Jesus responde, tá? No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 17. Jesus respondendo, dizendo, meu pai trabalha, eu trabalho também até agora. Então Jesus, de uma maneira bonita, vai falar sobre a importância do trabalho no aspecto moral, mas podemos fazer uma ponte com a área da ciência. O universo está em expansão, então o próprio universo está trabalhando. Como nós estamos mergulhados no universo, nós somos convidados a trabalhar também. No livro dos Espíritos, é na questão em 674 e seguintes que Kardec fala da importância da lei do trabalho, que eu vou aqui ler. A necessidade do trabalho é lei da natureza? Resposta, o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Perguntou Kardec, por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? Não, o espírito trabalha, assim como o corpo, toda ocupação útil é trabalho. Então dando-nos a dica que a gente está acostumado a trabalhar, mexer com as mãos. Mas quando a gente faz reflexão sobre o nosso mundo interior, quando a gente lê um livro, quando a gente faz mergulhos profundos, conscienciais, a gente está trabalhando também. Então é isso que ele está dando a dica, o trabalho não é coisa que a gente está acostumado... É mais amplo do que a gente imagina. Exatamente. Então na espiritualidade, Kardec vai entrevistar vários espíritos que apresentam no livro O Céu e o Inferno, a importância do trabalho, então por isso, por que eles estão felizes? Porque a felicidade é uma virtude oriunda da lei divina chamada lei do mérito. Toda vez que eu trabalho, as leis são solidárias, as leis são como o corpo humano, um órgão está interligado a outra, uma ligada a outra. Então eu preciso trabalhar para eu progredir. Quando você fere uma das leis, provavelmente ela pode interferir nas demais leis também. A lei que rege todas, Kardec termina no terceiro livro, se chama a lei de amor, justiça e caridade. Todas elas se basem nessa. Então eu preciso desenvolver a virtude chamada amor, eu preciso desenvolver a justiça dentro de mim mesmo, que vem como lei, e eu preciso me entregar ao próximo. Por isso que é a lei de caridade, a qual Jesus mostrou de maneira belíssima nas suas parábolas, principalmente a parábola do bom samaritano, aquele que se moveu de compaixão. Então ele acionou uma lei, a lei de misericórdia, que tem uma virtude, a compaixão. Então as leis divinas, e dentre elas tem a lei do trabalho, na espiritualidade, por exemplo, André Luiz vai mostrar no capítulo 13 do livro dele, Nosso Lar, quando ele vai pedir uma audiência, entreiás, uma audiência, uma conversa fraterna com o benfeitor Clarêncio, que uma senhora que está há mais de seis anos no nosso lar, ela está ociosa, ela não está trabalhando, e ela quer porque quer visitar os filhos aqui. Então o benfeitor está mostrando a ela que ele já a colocou em várias tarefas e ela não quis trabalhar. Como que ela quer um direito se ela não exerce um dever? Porque o direito anda de mãos dadas com os deveres. Quem é advogado, eu tenho amigos advogados e juízes, até brinco com eles, vocês falam muito de direitos humanos, vocês deveriam falar mais de deveres humanos, porque o ser humano é muito mal acostumado. E aí no caso, voltando da lei do trabalho, então Jesus mostra isso, a preguiça moral é um sentimento egóico. Quanto mais evoluído o espírito, mais ele trabalha. Por isso que eles até não dormem, não há necessidade de dormir, mas aquele espírito que é muito atrasadinho, ele fica preso ao sentimento de dormir. E aqueles que ainda estão presos a crenças, então se a pessoa foi uma, vamos dizer, um irmão evangélico, que acredita que vai dormir e Jesus vem acordar ele, então ele dá trabalho até do outro lado para os benfeitores dele, para ele despertar, porque ele alimentou às vezes 50 ou 60 anos aqui como encarnado, essa visão, eu tenho que dormir, eu tenho que dormir, para depois Jesus me acordar. Então não é fácil. Eu trabalho bastante, mas assim você me assusta, tem direito a descanso também, né? Tem a lei do repouso. Tem a lei do repouso. Tem a lei do repouso. A lei do repouso está nas questões, agora eu vou falar 682 e seguintes, do livro dos espíritos. Mas a lei do repouso não é a lei da ociosidade, é isso que a gente tem que analisar. Repousar, claro, é diferente, claro. Repousar, não é ficar ocioso. Então no mundo espiritual, André Luiz, no Nosso Lar, capítulo 13, vai mostrar isso. Uma irmã que está há mais de seis anos já desencarnada e ela está ociosa na colônia Nosso Lar. Por quê? Ela está usando o mal seu Oliver Mitro. Ela ainda não desenvolveu o discernimento para ir para o bem. E que serve para cá também, obviamente. Exatamente. Mas é só nos mostrando isso, como é importante a gente investigar as leis divinas que estão em nossa consciência, ouvir as vozes da nossa consciência, são as vozes alertas, e não seguir muito as vozes do passado no presente, as vozes do ego. Então eu posso sofismar as coisas, como diz o bem feito Lázaro. Eu pegar uma mentira, colocar no envelope dizendo que é verdade e falar para mim mesmo que é verdade. Então vamos dizer assim, André Luiz, no capítulo 31 do Nosso Lar, mostra uma médica ginecologista que está nas portas da colônia Nosso Lar, ela quer entrar. Por que ela não tem permissão de entrar? Porque como médica ginecologista, ela provocou 58 abortos. Então ela fala para ela mesmo que ela estava salvando vidas. Fica registrado no corpo espiritual, para os telespectadores, é a epístola de Paulo a Coríntios, ou para quem é estudioso do espiritismo, o perispírito. Tudo aquilo que a gente faz e pensa fica registrado no que Jesus falava, a túnica nupcial. Por isso que eu preciso encarnar para eu limpar, vamos dizer assim, as minhas escolhas. Então na área que a gente estava começando o programa falando, por exemplo, da saúde. O esquizofrênico de hoje é quem usou muito mal a inteligência ontem. Ele tirou a paz, às vezes, de muitas pessoas. Manuel Filomeno de Miranda, na última existência, exatamente. Então toda doença mental, a cura não é nessa existência. Às vezes demora três encarnações para ele se curar. Então, por exemplo, um autista, não é nessa? Porque a doença não é do corpo. O corpo só é a esponja. A doença começou no espírito. Como o espírito é a essência divina, ninguém consegue destruir Deus, ou seja, nós, em ponto menor. Então aquela energia, vamos dizer assim, má, vai para o perispírito. Fica como mácula. É o termo que os benfeitores utilizam. Então Bezerra de Menezes vai mostrar numa das obras, o Manuel Filomeno de Miranda, Loucura e Obsessão, lá para a década de 80, finalzinho, vai falar sobre o carnaval. O senhor Divaldo Pereira Franco, já que a gente está em época do carnaval, a carne nada vale? Não, para o espírito imortal a carne vale muito, porque graças à carne eu posso trabalhar. É trabalhando aqui com os diferentes. Eu evoluo nos meus sentimentos. Eu não consigo evoluir. Por exemplo, só tem que desenvolver a virtude de paciência, não é dentro do monastério com pessoas pacientes. É eu com pessoas impacientes, porque a paciência já está em mim, já está em você, em forma de broto, semente. Quem vai regar para produzir o fruto sou eu mesmo. Então é nas diversidades, e às vezes as pessoas não entendem. Elas fogem do trabalho, elas acreditam que ficar parado, é só aceitar Jesus, vai desenvolver as virtudes. Não, por isso que Jesus vai dizer, quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz. O crucer é o trabalho, e siga-me. Ou seja, mostrando que é necessário você trabalhar dentro de você mesmo. Ou seja, a construção é interna. É interna, por isso que ele vai falar, e o Lucas, depois que não foi discípulo direto, Lucas não conheceu Jesus, Lucas é chamado por Paulo de Tarso, em Jerusalém, é registrado isso no bonito livro Paulo e Estevam, mas Lucas vai entrevistar a mãe de Jesus, Maria. E aí Lucas vai registrar aquela passagem muito bonita, 17, 20, o reino dos céus está dentro de fora. Agora podemos classificar tudo isso que você falou dentro do estigma mais popular, lei kármica? Sim, quando eu aciono a lei de liberdade, imediatamente eu aciono a lei de responsabilidade e imediatamente a lei de causa e efeito. Nós somos livres, porém nós somos responsáveis. Por isso que o apóstolo da consciência Paulo vai dizer, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Porque ele já sentia isso, ele já percebia isso. Eu posso, eu quero, mas eu não devo. Eu tenho que me controlar. Eu já te perguntei isso, já te coloquei em xeque sobre isso, mas não custa falar de novo, porque muita gente nova está nos ouvindo. Mas o que muita gente diz é assim, poxa, mas que justiça é essa que eu voltei para cumprir alguma coisa que eu estou devendo numa outra existência, ou numa outra vivência, lá eu fiz alguma coisa errada e estou pagando nessa, mas eu não tenho consciência disso. Não seria melhor eu ter consciência disso do que simplesmente pagar inconscientemente? Existe uma lei divina no nosso nível evolutivo chamada lei do esquecimento, para nos autoproteger. Porque se eu soubesse que eu fui um escravo-cata na última existência, coloquei um monte de gente no penhorinho, como que eu ia administrar hoje essa escritofrenia que eu tenho? E os meus parentes, que foram meus cúmplices. Então a lei de causa e efeita, ela sempre é regida pela lei de misericórdia. Então essa irmã que é narrada por o benfeitor André Luiz lá em 1943, essa médica ginecologista, às vezes ela já está encarnada, mas ela precisa encarnar 58 vezes para não ser mãe? Não, porque o amor cobre a multidão de pecados, como falou Jesus. Ela só encarnou e nessa existência ela não está podendo ser mãe. Porque ela mal usou, entendeu? Como a lei de ação e reação, muito bonita a lei de causa e efeito, ela é misericordiosa. Então a lei de causa e efeito... Que é lei da natureza, né? Que é lei da natureza, mas assim, muito mais abrangente, não é como a da física. Porque para a física toda ação é uma reação instantaneamente, para Newton, para Einstein não. Mas para as leis divinas, às vezes a causa está aqui, eu tirar a vida do Jadir. Mas eu só vou ter maturidade de resgatar a vida de Jadir como meu filho daqui a três existências lá na frente. Por isso que quando o apóstolo Pedro está um pouquinho bravo, corta a orelha do soldado romano Malco, porque Jesus vê Judas e fala amigo a que vens, aquela turba, Jesus olha para Pedro e dá a dica para a gente, para todos nós. Mas a lei de causa e efeito, Pedro, embanha tua espada, pois aquele que pela espada mata, pela espada perecerá. Ele aciona a lei de misericórdia, porque ele coloca a orelha do soldado romano Malco no lugar, Jesus sabia de biologia, e faz essa advertência. Então Pedro não precisou perder a orelha, mas tudo aquilo que eu faço para o outro fica registrado em minha consciência. Por isso que Kardec, no belíssimo livro O Céu e o Inferno, na primeira parte, no capítulo sétimo, vai dizer Código Penal da Vida Futura, arrependimento, vírgula, expiação e reparação, constitui os três elementos para anular uma falta. Isso é uma lei divina, a lei de reparação. Quando Jesus está crucificado, temos dois ladrões, Getsas e Dimas. Quem que se arrepende? Quem que aciona a lei da reparação? Dimas. Por isso que Jesus olha para ele e fala, Sarás comigo hoje no reino dos céus. O reino dos céus é a consciência, é o universo todo. O outro ainda está revoltado. Toda vez que eu vou para a revolta, eu transformo, às vezes, a minha dor num sofrimento. Dor é quando eu pego o atalho. Eu tenho as leis divinas, eu quero pegar o meu atalho. Isso é dor. Quando eu chego no atalho e vejo a plaquinha, rua sem saída, eu bato na plaquinha, rua sem saída, isso é sofrimento. Então, a dor está nas leis divinas, para nos autoproteger. O sofrimento, não. É o nosso nível evolutivo, ainda a gente carrega muito orgulho, muita revolta, a gente quer derrogar ou defraudar as leis divinas. Impossível. E não tem como, né? Não tem como. Não tem como. Bom, no próximo bloco, eu queria, assim que você passasse a nós todos, eu, a mim, telespectadores todos, uma dica da gente aprender melhor as leis divinas. Eu sei que, claro, como você disse, isso já está implícito no nosso sistema operacional, já está dentro de nós, mas eu sei que a gente também precisa resgatar isso, para estar a nível de consciência. Eu vou chamar a agenda do Fronteiras da Ciência, né? Então, são algumas dicas aí, para ver se você participa de alguma coisa. Eu vou começar com a Luana Meirelles, está no ponto já, para a gente começar a colocar aí? A gente vai colocar, então, muito bem. Aí está a Luana Meirelles, é ela aí, terapeuta de práticas integrativas da saúde. Ela atende diversas técnicas terapêuticas energéticas que proporcionam uma reorganização do complexo físico e emocional, restaurando o estado de equilíbrio da saúde, através das terapias crânio-sacral, barras de excesso, florais, reiki e outras. Todas essas terapias são inseridas no âmbito holístico, que tem a visão do ser humano integral, físico, mental, emocional e espiritual, ou seja, o todo do ser. Indicadas os casos de depressão, dores crônicas, ansiedade, pânicos, fobias, insônia, autoconhecimento, baixa autoestima, fibromialgia e etc. Informações ou agendamento, pode ser pelo telefone ou WhatsApp 981796024 e o atendimento é na rua Armando Salles de Oliveira 200, sala 22. O segundo recadinho é do templo Evandro Osho. Promove o curso extensivo Ifá e outros saberes. A filosofia dos orixás e seu desobramento em outros estudos e tradições, como astrologia, budismo, yoga, psicologia, meditação, entre outros, é aberto a todos os interessados e é necessária a reserva, porque o número é limitado. Vai ser no dia 14 de abril, né? E tem também o atendimento particular presencial ou online, através do oráculo de Ifá e jogo de búzios, com hora marcada, para tratamentos espirituais, orientação pessoal e ancestral, com a magia dos orixás. Também ministra curso de oráculo, jogo de búzios, origem ancestral, magia dos orixás, limpeza e harmonização espiritual, entre outros. O novo endereço, atenção, é Rua Senador Azevedo Júnior, 475 no bairro Tudibaços, em Praia Grande, a 5 minutos do litoral Plaza Shopping. Mais informações, WhatsApp 991261598. Escola Santista da Astrologia promove o curso completo de baralho cigano Petit Lenormand, Teoria e Prática, e apostilado, no dia 24 de fevereiro, às 19h, com duração de 3 meses, em 12 aulas. Curso de Interpretação de Mapa Astrológico, módulo 2, roteiro para interpretação com várias técnicas, início marcado para 22 de fevereiro, às 19h, e o ministrante ao Georgia George. Excursão para o Fenômeno do Algodão, com a saída marcada para 27 de março, às 22h. Curso Revolução Solar, início 27 de março, às 19h, e o curso de Tarô Arcanos Maiores e Menores, com Teoria e Prática, e também apostilado, toda terça-feira, às 17h. A escola também oferece atendimento de Mapa Astrológico, previsões, sinastria, que é para relacionamentos, eletiva, que é a escolha do dia para abrir empresa, cirurgia, ou iniciar um evento, e ainda a Tarô. Endereço, Rua Goitacazes, número 8, Autos Gonzaga, Telefone 3284-9714. Terapeuta Eliane de Queiroz, comunica o atendimento com a mesa radiônica, que é um instrumento de percepção e transmutação de energias, utilizado para gerar harmonia e coerência em todas as áreas da vida da pessoa em atendimento. Após o tratamento, as mudanças ocorrem naturalmente, dia a dia, no sentido de uma vida melhor, conectada às leis universais. Os atendimentos são feitos com hora marcada, de forma presencial e online. Telefone para agendamento é o 99172-9798. E o consultório é na Rua Delfino Stolkler, de Lima, 81, Autos Marapé. E o último recadinho vem da terapeuta Katia Iana Guivara, com o retiro terapêutico, para vivenciar a abundância. Esse encontro será muito importante para os próximos passos da nossa vida, pois 2019 é o ano das grandes revelações e traz muitas possibilidades para vivenciar a nossa missão. E para que isso seja possível, precisamos, em primeiro lugar, trabalhar as crenças limitantes e bloqueios relacionados à abundância e prosperidade. Esse encontro será do dia 29 a 31 de março, em São Roque. Para solicitar a programação completa ou mais informações, pode ligar no telefone 3261-1352 ou pedir pelo WhatsApp 98833-0341. E se você perdeu qualquer informação da agenda do Fronteiras, não tem importância, acesse o nosso site fronteirasdaciência.com.br e depois procure lá o campo Agenda da Semana. Clique em Agenda da Semana. Todas as informações, então, estão concentradas nesse campo, ok? Voltamos já sobre as leis divinas com o D'Alessandro Santana. Estamos em nosso terceiro e último bloco, hoje conversando com o D'Alessandro Santana sobre as leis divinas. E um último recadinho do Fronteiras é do Instituto de Terapia Orto Molecular Albert Santini Filho, que convida você a conhecer a mais moderna técnica de tratamento físico e emocional com o Ligoelementos, tendo o objetivo de promover de forma simples a recuperação dos distúrbios emocionais, físicos e metabólicos. Essa técnica conta com reposições via dermis de pequenas partículas registradas pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde e que produzem reações bioquímicas nas enzimas, fazendo com que o metabolismo e o emocional se fortaleçam sem efeitos colaterais e de forma totalmente natural. O Albert Santini Filho tem especializações no Brasil, China, França, Bélgica. Ele atende em São Paulo na sua clínica, porém vem duas vezes por semana aqui na Baixada Santista, no Smart Center. Então quem for da Baixada Santista, basta agendar pelo telefone 3285-6993. Mais informações do site santiniortomolecular.com.br e o endereço do Smart Center é Rua José Cabaleiro, número 15, Gonzaga Santos. D'Alessandro, a gente está falando aqui sobre as leis divinas, são várias leis, muitas são na verdade até intuitivas, faz parte do nosso ser, coisas que a gente observa pela própria natureza, a própria natureza também ensina a gente. Os orientais, aliás, eles criam uma filosofia toda baseada nas leis da natureza, observando a natureza, o que é muito sábio, né? Mas de que maneira a gente pode evoluir mais ainda, tendo ciência de todas as leis? É o convite terapêutico de Jesus, que eu serei fiel a ele. Então no Evangelista Mateus Registra, capítulo 11, versículos 28 a 30, são três verbos convidativos. Ele começa, Então deu a dica para a gente, quando eu fujo das leis divinas, eu caio ou na dor, ou no sofrimento. Então eu tenho que reconhecer que eu tenho que chegar até ele, o Mestre Jesus. Tomai sobre vós o meu julgo, julgo é diretriz. No passado era aquilo que era colocado no burro, o burro não ir nem para a direita e esquerda. Então ele usava sempre de metáforas o Mestre Jesus. Caminho reto. Caminho reto. Tomai sobre vós o meu julgo, ou seja, a diretriz, e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração. Então a dica, eu tenho que ir para o reino dos sentimentos, não é brandura e humildade de inteligência. E acharei esse repouso para as vossas almas, pois é suave o meu julgo, leve o meu fardo. Todo o trabalho que eu estiver desenvolvendo, seja ele intelectual ou principalmente o espiritual, dentro de uma casa espírita, de um templo ou de uma igreja, se eu estiver fazendo de acordo com as minhas limitações, o nível evolutivo, então o trabalho com Jesus vai ser suave e leve. Toda vez que eu estiver exagerando, eu não vou ter leveza nem suavidade no trabalho. Então a técnica é essa, eu me autoconhecer, para eu poder me autodominar, para eu realmente me autotransformar. Então se eu identifico que eu tenho um sentimento egóico nessa existência, a ser trabalhado como ansiedade, quando eu faço esse mecanismo de autoconhecimento, autodomínio, autotransformação, aos pouquinhos, aquilo que estava em forma de semente, o broto, serenidade vai ganhando forma, até que a serenidade consiga educar a ansiedade. Então todos nós, como espíritos imortais, trazemos na atual encarnação, uma ou no máximo duas virtudes para serem desenvolvidas. Então é por isso que é importante a pessoa ser sincera para ela mesma. Nunca fazer meditação se auto julgando, nem julgando os outros, nem se mascarando. Puxa, se eu sou ciumento, por que eu sou ciumento? Se eu sou ciumento, identificou. Agora vamos trabalhar nos sentimentos, ou seja, nas virtudes, que podem educar, ou seja, transformar esse sentimento egóico chamado ciúme. Você usou a ansiedade como exemplo, mas de forma um pouco mais prática, não tão filosófica. O que pode se fazer para combater a ansiedade? A ansiedade é o reflexo do ontem no hoje. Então a gente já soma com a sociedade a que a gente vive. Então nós somos muito influenciados por espíritos. Quando Kardec pergunta no livro dos espíritos, questão com a 159, os espíritos influenciam na nossa vida? Kardec usou espírito no sentido do substantivo da palavra. Kardec não falou assim, os espíritos desencarnados. Eu estou influenciando Jadir e vice-versa. Quem é professor sabe disso. Aliás, tem teses na área psicologia que mostra. Um professor normalmente é aquele que vai incentivar o jovem a ir na carreira dele. Então nós nos influenciamos. Então hoje em dia é por isso que a gente vê jovens indo para o campo do suicídio. Porque ele projeta a vida dele na vida do ídolo. E o ídolo nem sabe que ele existe. Porque o ídolo tem muitos seguidores. Se eu falo para os meus alunos meus, entre aspas, se cada uma dessas pessoas famosas gastasse um segundo para ler um caractere de cada frase dos seguidores dele, em um dia ele teria que sentar, ficar quase uma semana para ler as mensagens de um dia. Ele não faz isso. Então para ele só está alimentando o ego dele. Ele que é, vamos dizer, um jogador de futebol famoso, para às vezes provocar um cantor famoso. Olha, eu tenho mais seguidor que você. Então a pessoa precisa se autovalorizar. Antes dela dormir, ao fazer uma oração, ela deve falar para ela mesmo. Eu sou eu. Ela tira do ombro um monte de gente que ela projeta. Às vezes um pai, que ela quer ser o pai, ela quer ser o irmão. Mas ela é única no universo. É a questão 115 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec perguntou, Deus criou os Espíritos bons e maus? Porque Kardec foi filósofo antes de ser Kardec. Ele foi Ian Hus, morto na Inquisição, por defender as ideias do cristianismo. Graças a ele, aquela frase, quando a criança foi colocar uma lenha na frente dele para acender a fogueira da Inquisição, ele olha para quem ainda se fala, santa ignorância. Bom, então Kardec vai fazer essa pergunta porque ele sabe que a gente é influenciado ainda por essa ideia do bem e do mal. Não existe o gênio do mal. Deus só criou as leis do bem. Quando a gente foge das leis divinas, a gente vai para o caminho do mal criado por nós. Bom, então a resposta é Deus criou os Espíritos simples e ignorantes e deu a cada uma missão a fim de chegar à verdade, para na verdade a pura e eterna felicidade. Ou seja, a minha missão é diferente da do Jadir. Então se eu sou um irmão de uma família de 11, eu sou o 11º, eu não tenho que me comparar com nenhum dos outros 10. Mas eu tenho, é claro, através do esforço do outro, ele me estimular a eu trabalhar dentro de mesmo, que é o esforço. Mas isso é um problema da mídia, porque a mídia trabalha muito com a comparação. Isso, e a educação também, não é isso? Até outro dia o pai às vezes, ah, fulano, por que você é seu irmão mais velho? Se o pai é espiritualista, ele vai olhar cada filho de uma maneira. É claro que ele deu a energia, às vezes a adequação igual, mas é como na parábola do semeador que Jesus ensina. Jesus manda o semeador, nós somos semeadores, a gente tem que lançar semente, o terreno é do outro. Quando vai produzir o fruto, depende do outro, não depende de nós. Nossa tarefa é semear, nossa tarefa não é colher. E a gente vive uma sociedade imediatista, por isso que gera ansiedade. A pessoa se projeta muito no futuro, esquecendo que é o presente que ele tem que parar, analisar. Hoje, o que a vida está me convidando a eu desenvolver dentro de mim mesmo? Aí eu aprendo com a experiência do irmão. Quando eu vejo que o irmão mente, quando eu vejo que um funcionário público mente, eu não preciso ir por esse caminho. Então ele é um exemplo do caminho ao qual eu não preciso seguir. Se eu faço isso, a vida se torna suave e leve. Então eu estou sempre alegre. Vê o Chico Xavier, sempre alegre. Um Chico, um Divaldo Franco, um Dalai Lama, para não dizer que eu sou bairrista. Porque a vida está suave e leve. Ou seja, você está cumprindo a sua missão. Quando a vida não está suave e leve, você está se projetando e você, às vezes, não está cumprindo a sua missão. Então essa é a dica. E aí tem o fardo, né? Tem o fardo. Dalai Sandro, uma coisa que as leis, não, desculpa. Uma coisa que as filosofias orientais valorizam muito, 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 muito. Eu acho que a gente não chegou a tocar hoje, que é a lei da gratidão. Sim, mas existe, dentro das leis divinas. É que não tocamos na lei da gratidão, né? Eu acho que é importante você falar um pouco dela, então. Então, toda vez que eu faço esforços em reconhecer dentro de mim mesmo as leis divinas, eu sou grato a Deus, primeiro, pelas oportunidades que Ele faz com eu desenvolvo as virtudes. Sou grato também àqueles que nos antecederam pelas oportunidades, eu também dizer, um pai, uma mãe, não é isso? Os ancestrais, né? Os ancestrais. Os ancestrais. E eu sou grato também até àquele irmão que foi por um caminho da violência, porque eu estou aprendendo a ele o caminho desequilibrado. E, resumidamente, a frase de Chico Xavier, fico triste quando alguém me ofende, mas ficaria muito mais triste se fosse eu, ofensor. Então, ele mostra isso. Quando o padre criticava Chico, Emmanuel se aproximava, faça oração para ele. É a famosa mãe, os inimigos de Jesus. Então, nós devemos até ser grato àqueles que, às vezes, não nos entendem, né? Ou mesmo que está no nível dele, ele está indo por um caminho do ódio, que é o envenenar a si mesmo, né? Então, ele está indo contra uma lei divina dentro dele, que é a lei de amor, justiça e caridade. Toda vez que eu tenho atitudes desamorosas perante a mim, eu reflexo-se a ser desamoroso perante o próximo. Toda vez que eu sou amoroso perante a mim, eu sou alegre e amoroso perante o meu próximo. Então, uma pessoa que, às vezes, a gente vê com uma carranca no dia a dia, né? A gente pega o ônibus, bom dia, a pessoa está com uma carranca. Bom dia por quê, né? Exatamente. Bom dia por quê? A gente tem que ter piedade, sentimento de compaixão, porque ele está no nível evolutivo, ele não está ainda despertando. A vida está convidando, o protetor está convidando, mas ele não está escutando as vozes alerta da consciência, ele está escutando as vozes do ego, o passado no presente. D'Alessandro, você sempre conversando aqui com a gente de forma muito eloquente, você é um cara que joga para cima, né? Eu acho que é um cara muito positivo e eu tenho certeza que muito telespectador fala assim, puxa, será que o D'Alessandro não poderia dar uma dica de leitura para eu começar a melhorar como ser humano num processo evolutivo? O que você recomenda para a pessoa começar a ler? Claro, eu vou perguntar dentro do Espiritismo, que é a sua religião. Então, o livro dos Espíritos é muito profundo e didático, porque Allan Kardec foi filósofo antes de ser o pedagogo e por Lidlion Denis Arrivail. E pelo projeto Espiritizar, ele pode entrar na internet e está todos os seminários gratuitamente, www.espiritizar.org. As leis divinas se transformaram em livro depois do seminário, então os seminários foram produzidos no ano 2013, o livro só chega para a gente em 2016, então ele não precisa comprar o livro. Mas se ele comprar o livro, na Pingo de Luz, ele está ajudando a Federação Espírita do Mato Grosso. Então, as leis divinas em nossas vidas mostram no livro vários casos. O relacionamento homem-mulher, relacionamento profissional e o relacionamento dentro de um centro espírita, o trabalho voluntário. Porque também, muita gente acha, pensa que está praticando as leis divinas e pelo contrário, está se omitindo ou às vezes até tentando defraudar as leis divinas perante o próximo. Então, é isso que eu recomendo. www.espiritizar.org com Z e o livro As Leis Divinas, A Influência das Leis Divinas Nas Nossas Vidas. Ok. Dos sentimentos negativos que a gente pode ter, muitos deras, ciúme, mágoa, raiva, inveja, você classifica algum que seja pior? O egoísmo, como fala no livro dos Espíritos, depois Emmanuel, numa mensagem na codificação, porque o benfeitor Emmanuel aparece na codificação no período lá de 1857 e seguintes. Ele vai falar que o egoísmo é a fonte de todos os outros sentimentos egoicos. Então, o egoísmo é o centralizador. É o centralizador, ou seja, Joana de Anges mostra nos seus livros que quando a gente vem com a energia do reino animal e entramos no reino ominal, a gente traz o ego. O ego em si como energia é neutra, mas quando a gente cultua o ego, vira egoísmo. O egoísmo é cultuará. Então, o egoísmo é a cultura do ego. É isso que é o desequilíbrio. Então, na nossa casa mental, quem é o dono da casa? O espírito imortal. Quando o espírito imortal não fala, é o ego que fala. Então, o mordomo se torna o dono da casa, fazendo uma metáfora que o Sr. José Nilson gosta de citar, homenageando o querido irmão José Nilson. Então, é por isso que a pessoa precisa fazer meditação, porque às vezes ela, em vez de ouvir as vozes, a alerta da consciência, porque é um espírito imortal, então ela sabe a programação que ela vem desempenhar. Ela escuta, às vezes, as vozes do ego. Em outras palavras, de Lázaro, sofisma da paixão. Por isso que eu recomendei todo telespectador ler o capítulo 31 da obra Nosso Lar, que vai ver uma médica ginecologista mostrando o sofisma da paixão. Ela acha que tinha direito a um céu, ela acha que matando 58 crianças como médica ginecologista, ela estava ajudando as consciências das mãezinhas, tá, 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 tá. Então, é porque às vezes a gente está sofismando na nossa vida, por não fazer meditação. Por que os espíritos que nos assediam, não porque tiram a vida deles, mas porque a gente é um ponto de luz do projeto iluminativo de Jesus, não incentiva a fazer meditação. Toda vez que você não faz meditação, você foge de você mesmo. Então, é uma maneira de você ser ainda mais marionete na mão daqueles que estão lutando contra o projeto iluminativo de Jesus. O nome disso é Obsessão Simples, de acordo com Kardec, no Livro dos Médiuns. Perfeito. Eu vou tentar até fechar o ciclo no programa, a gente começou com uma coisa que você falou e eu vou querer voltar para ele agora, porque eu acho que sintetiza tudo que a gente está falando aqui, a gente não, você está falando aqui, sintetiza que é assim. Se eu te perguntar hoje, então, o maior problema que a gente tem na humanidade, eu acho que seria aquilo que você falou no começo, que hoje nós estamos muito mais no sentido de ter do que ser. Você concorda com isso? Esse é o maior problema que nós temos hoje. Nós não podemos nem ir no parecer, nem no ter, nem no fazer, a gente tem que ser. E só consegue ser ser quando você faz esse movimento de se aproximar do terapeuta Jesus, o médico por excelência. Se você fugir disso, você vai gerar doenças. Então, eu dei um exemplo que não é meu exemplo, por isso que eu estou citando o livro Loucura e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, que aliás, relata até sobre carnaval. Bezerra de Menezes mostra, o esquizofrênico de hoje é ontem quem tentou tirar a paz de um monte de gente. Entendi. E nessa busca, muitas vezes, do ter, você passa por cima de muitas pessoas, né? Você tenta abafar as leis divinas nele e em você, mas como ninguém consegue destruir o inipotente, que é Deus, a nossa consciência, de acordo com Emmanuel, ele tem uma frase muito bonita, consciência, o divino dentro de nós, que está no livro dos Espíritos, questão 621, quando Kardec pergunta, onde estão escritas as leis de Deus na consciência? Por isso que Jesus toda hora chama-nos lá. Procure lá, né? Exatamente. E por isso que a gente vive hoje uma sociedade que não faz meditação, principalmente o jovem. Eu, na condição de professor, estou professor, sou um espírito imortal. Eu incentivo os jovens a fazer meditação. Ler a palavrinha de trás para frente, meditação de trás para frente, é a ação de me dizer. Quem é que vai me dizer algo? A voz divina, minha consciência. Então, se eu, antes de dormir, eu faço meditação como jovem, eu não vou mais na onda de outros jovens. Eu não vou na onda de vários adultos a qual eu idolatro, intelectualmente falando, mas moralmente deixa muito a desejar. Então, o que eu quero deixar claro é assim, é que o seu conceito de meditação é um conceito de pensar, de analisar, de avaliar, é que... Refletir. Isso, refletir. Isso confunde um pouco com o conceito tradicional da meditação, que é simplesmente o contrário, não pensar em nada. Não, o nosso meditar é o meditar de São Rogostinho. Então, tem que deixar claro, que quando você fala em meditar, muitas pessoas estão pensando, você fica lá zen, não é, fazendo... Não é nesse sentido, é no sentido de reflexão. Isso, meditar de reflexão. Exatamente, o que Santo Rogostinho ensina no livro dos Espíritos, questão 919. É algo simples, está lá, eu só estou aqui sintetizando, para analisa, sem julgamento, você diante dos seus atos. O que você fez de errado? Que é natural. Corrige. O que eu posso fazer para corrigir? O que eu posso fazer para melhorar? Isso, porque você está num planeta não dos Espíritos puros. O cristão não é o puro, o cristão é aquele que está fazendo esforços. Para cada dia, esforços, pacientes, perseverantes, e aos pouquinhos, transformar a semente em árvore. D'Alessandro, se alguém quiser entrar em contato contigo, te convidar para uma palestra, você está aberto. Sim, com o maior prazer. O tempo do D'Alessandro não é muito fácil, não é que nem o meu. É difícil, às vezes, a gente colocar alguma coisa, mas vamos deixar o e-mail dele, que é D'Alessandro. Lembrando que D'Alessandro são com dois L's e dois S's. Então, D'Alessandro Santana, arroba gmail.com. É esse? Então, segura mais um pouquinho, a gente está quase acabando o programa. Dá uma seguradinha, que a gente está finalizando. Eu queria pedir para você, então, se você puder, quiser deixar uma mensagem final. A mensagem que a gente deixa para todos os telespectadores, ouvintes do programa Fronteiras da Ciência, é analisar que ele é um espírito imortal, nesse bonito educandário terra, ter como mestre Jesus, é aquele que não vai nos levar ao Pai, das ovelhas que o Pai me deu, nenhuma se perderá. Ou seja, quando a gente se transformar em espírito crístico, ele continua sendo espírito crístico. Então, nós não estamos abandonados e, principalmente, no educandário terra, que é uma pergunta que está no livro dos Espíritos, todo ser encarnado tem um anjo de guarda que fica na erraticidade orientando para a sua programação, sempre respeitando o seu livre-arbítrio. Podemos conversar com ele, podemos conversar com ele. Exatamente. E, às vezes, a gente não escuta, vamos dizer, as vozes fraternas dele. A gente escuta mais os espíritos encarnados ou os espíritos que, às vezes, as pessoas falam obsessores, por causa dos nossos sentimentos de... Aí está ligada a frequência que você se encontra, não é mesmo? Exatamente. Está ligada a frequência e é física também. Alessandro, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Sempre é um privilégio, uma honra tê-lo aqui no Fronteiras da Ciência. Agradeço de coração que a gente sempre aprende muito com você, viu? Você é uma alma iluminada e ajuda muitas pessoas com a sua palavra. Tenha certeza disso. Um trabalhador físico, mental e espiritual em todos os sentidos. Muito obrigado mesmo. E a você de casa, agradeço de coração a audiência. e espero que hoje alguma coisa você também tenha aprendido, assim como eu. Agradeço de coração e fiquem com Deus. Paz, saúde e prosperidade. Agradeço de coração e fiquem com Deus. Agradeço de coração e fiquem com Deus.